Fala galera, tamo aí com mais uma promoção pro canal, galera, dessa vez sorteando as 150 reais. Galera, o prêmio aí vai pro primeiro lugar, vai ganhar 40 reais, o segundo lugar vai tá ganhando 30 reais e do terceiro lugar, ao oitavo lugar, 10 reais. Então, e outros 20 reais eu vou dar pra quem postar na Google Play o review de 5 estrelas. Então você vai lá na Google Play, deixa o review de 5 estrelas e deixa um review com exemplo mais ou menos assim. Jogo ótimo, jogabilidade muito boa, gostei muito do jogo, recomendo a todos. Então, as seguintes regras tem que ser respeitadas. Você não pode dar o review de 5 estrelas e falar a palavra YouTube, não pode falar Pass Games, tá? Tem que falar coisas do jogo, coisas sobre o jogo, falar que o jogo é bom, que o jogo é ótimo, tá? Então, eu vou tá sorteando aí esses 20 reais pra melhor, pro melhor review, tá? O que eu achar o melhor review aí, falando sobre o jogo, eu vou dar os 20 reais. E os outros 40 reais vai pro primeiro lugar do ranking, os 30 reais pro segundo lugar do ranking e do terceiro ao oitavo lugar do ranking vou dar 10 reais. Esse prêmio vai ser em dinheiro ou em gift card, beleza? O prêmio vai ser entregue aí na próxima sexta-feira, galera. Hoje é quinta-feira, então na próxima sexta-feira aí eu vou tá fazendo um vídeo no canal aí e mostrando os vencedores, beleza? Então, baixe o jogo aí, eu vou tá deixando aqui na descrição. O jogo tá muito top. Assiste o vídeo aí se você tá com dúvida de como acessar o ranking. Eu vou tá deixando o link de mais dois outros jogos aqui na descrição. Baixe esses outros dois jogos, deixe o review de 5 estrelas também pra ajudar o canal, beleza? O canal precisa da ajuda de vocês pra tá trazendo aqui esses gift cards, essas promoções, beleza? Deixe o review de 5 estrelas lá no canal que eu vou tá trazendo mais promoções pra vocês. Vocês dando o review de 5 estrelas, baixando os jogos, vocês estão dando a força pro canal. Além de tá concorrendo aí vários gift cards e vários prêmios em dinheiro, beleza? O jogo tá muito top, tem um tutorialzinho aqui no jogo, uma mini história aqui no jogo, beleza? O jogo tá envolvente, então vamos baixar o jogo porque o jogo tá muito top. E lembrando que no dia 16 do 10 aí tem a promoção dos meus quatro outros jogos, beleza? Que eu vou tá deixando o link aqui também na descrição. Então lembra que no dia 16 do 10 às 22 horas eu vou tá fazendo vídeo aqui no canal mostrando os ganhadores, beleza? Da competição dos outros quatro jogos. Então lembrando também que essa promoção desse jogo termina sexta-feira, galera. Sexta-feira que vem às 22 horas da noite. Às 10 horas da noite eu vou tá fazendo um vídeo aqui no canal mostrando o ranking ao vivo pra vocês. Pra ver quem tá em primeiro lugar, em segundo, em terceiro até o oitavo lugar. E vou tá sorteando aí, escolhendo um review de 5 estrelas, o melhor review de 5 estrelas. Então já basta esse jogo aqui, já deixa o review de 5 estrelas, galera. Baixou o jogo, a primeira coisa que você vai fazer é deixar o review de 5 estrelas. Não fala nada sobre o YouTube no review de 5 estrelas, galera. Não pode falar nada de Pass Games, de YouTube, nada, beleza? Fala sobre o jogo. Fala o que você achou do jogo, beleza? Que eu vou tá escolhendo aí um review de 5 estrelas pra tá dando os 20 reais. É 20 reais ou 20 reais em Gift Card, beleza? Então lembrando aí, primeiro lugar recebe 40 reais. Segundo lugar recebe 30 reais. Do terceiro ao oitavo lugar recebe 10 reais. Tá? E 20 reais pro melhor review de 5 estrelas na Google Play. Galera, lembrando também que esse jogo tem pra iOS, beleza? Tem na versão da Google Play e na versão da Apple. Então vamos baixar os dois jogos aí, deixa o review de 5 estrelas. Deixa o seu comentário na Apple também. Vamos ajudar o canal, vamos fortalecer. Beleza, galera? Então, galera, esse jogo tá muito top. Esse jogo é de um desenvolvedor aí, amigo meu, tá? Lembrando que esse jogo não é meu, mas só que eu vou entregar os prêmios. Eu vou ser responsável por entregar os prêmios. Então você pode confiar, pode ficar tranquilo aí. Porque eu vou tá fazendo o vídeo no canal aqui mostrando o ranking ao vivo. Beleza? Vou deixar o meu e-mail na descrição aqui pra vocês estarem enviando qualquer dúvida, tá? Que vocês tenham sobre o jogo e sobre a promoção. Então, galera, já vamos baixar esse jogo. Bora pra jogatina. Bora ganhar essa promoção aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Valeu!